Miboi Pitiba No território gaúcho, localiza-se a mais importante praia do extremo sul, Torres. O nome é por causa dos três morros existentes à beira-mar. A partir de Torres, nos próximos 620 quilômetros até Oxuí, na fronteira com o Uruguai, não existe mais nenhuma elevação. Dali pra frente, o caminho se torna completamente plano, ideal para uma aventura de wind car. Miboi Pitiba Colocar o pé na estrada e seguir os bons ventos é a melhor maneira de aproveitar a vida. Pelo menos, essa é a opinião da equipe formada por 11 pilotos de wind car, alguns deles os melhores da América Latina. Pegar os dez pilotos muito bons, os melhores que nós temos aqui no sul. Então, é o que é lucro. A gente aprende muito andando com esse pessoal na frente. O grupo reúne veteranos do wind car, como Rudy Wiesbauer, Oscar Luce e Mauro Santos. Eu ando de carro à vela desde 1975, mas era uma fase bem experimental. Eu não tinha praticamente competidores. Hoje a gente tem acesso a ver carro à vela pela internet, vendo pela revista, televisão, aparece alguma coisa. Mas há 12 anos atrás, quando eu comecei, não tinha por onde. E aí eu fui construindo, fui quebrando, até chegar num carro que andava, simplesmente andava. O trabalho é que você pode comprar lá dentro da turismo e aproveito a viagem. É de carro à vela, de barça à vela, se tiver leitura, eu parto. Também na expedição estão os campeões sul-americanos, Paulo Moraes e Bia Boleman. Eu sempre gostei muito de água, né? Sempre tive muito espaço no litoral, velejaram há muito tempo com o do garoto. Trabalhei com barcos do oceano e tudo. E sobrando material de barcos, de manutenção, eu resolvi fazer um carro à vela. Porque tinha tudo a ver, né? Após muito tempo rodando pela América do Sul, por lugares desertos, Eu resolvi montar uma empresa para viabilizar as sedições e viagens de carro à vela por esses lugares desertos. O litoral sul do Brasil, Andes, Bolivianos e Argentinos. E tem até representantes da nova geração, como Mário Nardi, que aos 18 anos já disputa lado a lado com a família. Roberto Nardi e Cristina Almeida. Eu pratico já faz oito anos, mas eu já estou no esporte há dez anos. E eu comecei dois anos depois do meu pai. E curtir junto com a mulher e o filho foi sensacional, muito bom. Sou professora de matemática, mas eu velejo há bastante tempo. Desde que eu era pequena. Administradores, marceneiros, executivos, professores. A maioria dos pilotos praticam o Windcar nas horas vagas e não perde nenhuma oportunidade de trocar a agitação do dia a dia por uma boa velejada na areia. É o caso da administradora de empresas, Patrícia Bueno. Ele te dá uma sensação de liberdade muito grande, de sentimento de eu, entendeu? Principalmente para quem tem uma atividade muito centrada, muito objetiva como a minha. Para a ex-escultora Bia Boleman, velejar em amplos espaços é fundamental. Em momentos que eu consigo ficar só para mim, assistindo as coisas bem na minha, quando eu estou andando em um período longo, assim, que eu vejo que está todo mundo fazendo o seu caminho também, eu posso ficar eu e o meu carrinho. Parte da equipe já rodou o mundo atrás de locais ideais para a prática do esporte. Uma das viagens mais incríveis foi a expedição de 11 mil quilômetros pela Argentina, Chile e Bolívia. Para Paulo Moraes, o ponto alto foi correr pelo Salar de Uyuni, com mais de 10.500 metros quadrados de extensão. Eu que há 10 anos estou correndo de carrinho à vela, já andei por todo o país, Europa, não encontrei um lugar tão lindo. Aqui, o bicho vai pegar. Nesta nova aventura, eles vão percorrer os 620 quilômetros que ligam a cidade de Torres, no Rio Grande do Sul, ao Chuí, ponto extremo sul do Brasil. Combinando grandes deslocamentos e algumas provas de Windcar. Música Para Oscar Luce, que é um dos mais aficionados por grandes expedições de carro à vela, o começo da viagem tem um sabor especial. Esse aqui é o rio Mantituba, a divisa do estado de Santa Catarina com o estado do Rio Grande do Sul. Aqui na cidade de Torres, começa a nossa aventura de carro à vela, percorrendo 630 quilômetros, São ao Chuí. Como em todas as expedições, nessa viagem, o grupo pretende explorar a cultura, os costumes e a paisagem de uma das regiões mais ricas e tradicionais do Brasil. Passando no meio das praias, andando bem devagarinho, cuidando do povo, fazendo, interagindo com o pessoal, né, mostrando carro à vela, mostrando como funciona. Todo mundo muito interessado querendo saber como é que é o esporte. O Rio Grande do Sul foi o último estado brasileiro a ser povoado e recebeu uma grande quantidade de imigrantes, principalmente alemães, poloneses e italianos, sem contar os portugueses, que viveram na região. Além de todas essas influências, o estado incorporou alguns costumes da Argentina e do Uruguai, países com os quais faz fronteira. Somando-se a isso a própria cultura brasileira, o Rio Grande do Sul oferece uma imensa riqueza social, cultural e histórica, que vale a pena conhecer. Eu peço Nossa Senhora, né, uma tradição nossa, todo ano tem, ela segue da nossa sede, que é na Praia da Cal, que flota até a beira do rio, depois da nossa posição, vai até a beira-mar, no caso, e depois segue. Depois de algum tempo se deslocando por praias, cidades e povoados, o grupo decide realizar uma prova de windcar em Dunas Altas. O juiz, Johnny De Luce, explica as regras para a prova. A prova vai ser um circuito oval, são colocadas duas boias, numa distância de aproximadamente 700 metros, onde os carros percorrem esse circuito, eles largam fora do carro, empurrando o carrinho, não tendo limite para empurrar. Esperando, a expectativa sempre na hora da largada, sempre é um nervosismo, principalmente quando tem o Paulinho do lado, campeão sul-americano. Então é tentar, vamos lá. São sete voltas pelo circuito, ou 25 minutos de corrida, o que vier primeiro. A dificuldade é que os carros saem contra o vento. Como a ultrapassagem é difícil, a estratégia é jogar com o erro do outro. Foi exatamente o que fez o experiente Paulo Moraes. A corrida não decepcionou ninguém, principalmente aqueles que estavam viajando com o grupo pela primeira vez, como Daniela Wiesbauer, filha do piloto Rude Wiesbauer. Muito bom, muito bom. Muito rápido, eu não sabia que era tão rápido o negócio, muito rápido. Muita velocidade, mas tem muita coisa bonita para ficar olhando, é muito legal. Muita velocidade, mas tem muita coisa bonita para ficar olhando, é muito legal. Como eu falei, quem largar na frente pode se dar bem. E foi o que aconteceu. Larguei um pouquinho atrasado, o corpo demorou, demorou para caçar, para arrancar, consegui passar para o laveto dele, e aí foi show. Muita adrenalina, era muita concentração. Eu larguei muito bem, larguei junto com o Nardi, com o Paulinho, mas me faltou um pouco de braço para aguentar o tranco, eu estava com o moitão com a traca desligada, então, mas aquela prova que dá vontade demais, eu quero mais, eu vou pegar o Paulinho ainda. Ainda tem muita viagem pela frente. Continue ligado no Windcar Areias do Sul. Carrinha vela nessa competição. É diversão, galera. Segura vai, mas que eu vou!